Mais de 100 pessoas se envolveram voluntariamente no 2º Festival de Tambaqui no município de Rolim de Moura, na capital da Zona da Mata. Em Rondônia, o festival aconteceu simultaneamente em 30 cidades com envolvimento de cerca de 800 voluntários. O objetivo do festival é promover, divulgar e incentivar o consumo do Tambaqui dentro e fora de Rondônia. Ao todo foram assadas 35 mil bandas de Tambaqui, aproximadamente 500 bandas por município. Em todos os municípios que participaram, as bandas de Tambaqui foram vendidas a 20 reais cada. E o dinheiro arrecadado será doado para instituições coletivas, como na capital, o Hospital Santa Marcelina, entre outras instituições de cada município. 50% vai ser para o município, para o próprio clube usar aqui, para algumas entidades aqui dentro do município. E 50% vai para o Hospital do Câncer lá em Porto Velho. Hoje, na verdade, foram assadas quantas bandas de Tambaqui aqui no município? Já como da outra vez, que agora já é a segunda, da outra vez foi 500 e agora 500 também. O que o Estado cedeu para a gente fazer, são 500 bandas de Tambaqui assadas. As bandas de peixes foram assadas em churrasqueiras improvisadas com tijolos e, posteriormente, distribuída para quem compareceu a pé ou por drive-thru. É grande a procura. Infelizmente, até é pouco, né? Para tanta procura. Se a gente tivesse mais, com certeza, a gente conseguiria vender também. É um preço também acessível, né, Roberto? É bem acessível. Você vê que 20 reais hoje, né, é um preço praticamente do custo para comprar no mercado. E aí a pessoa vai levar já assado, já prontinho, né? O Tambaqui foi distribuído para ser comercializado nas capitais e no Distrito Federal. Ao todo, de acordo com as informações, foram vendidas 34.050 bandas de Tambaqui. E...